E aí, família, mano? Beleza, velho? Que é trazendo mais vídeo pra vocês, galera? Família, mais vídeo de pessoa aqui no canal, mais um vídeo da Menrisui, aqui no Pessoa, galerinha. Mano, vocês viram no episódio passado em que nós montamos as nossas primeiras Broken da vida, tá ligado? Mano, foi literalmente a nossa primeira vez montando isso e conseguimos já montar de dois Pokémon, que foi do Rowlet e do Syndaquil. No caso, depois agora é só tentar respawnar o Shiny e tentar a sorte de capturar, tá ligado, galerinha? Mano, é o seguinte, neste vídeo eu vou finalmente estar colocando o meu Rufflet, que já tá no nível 52, no nível 54, para uparmos ele para o nosso Rissui Embraviário e colocar a nossa aura e o addon dele de Fênix, mano, cara. Vamos ver como é que esse bicho vai ficar lindo. Vai ficar lindo! Magnific and... Não, vai ficar beautiful. Beautiful demais, tá bom, galerinha? Mas antes, por favor, se inscreve no canal. Cara, você é novo? Você é novo aqui? Eu sei que você é novo aqui, mano. Se você é novo, se inscreve, galerinha. Bem perto de 9 mil. Cara, tá bem pertinho mesmo, ó. Bem pertinho mesmo, ó. Vem aí, vem aí, mano. Compartilha esse vídeo. Chama a galera pra jogar a pessoa, né, cara? Pra baixar o game, dar o gameplay. Tá acabando os dias de pack de Rissui, tá, mano? Então fique ligadinho. Se você for comprar, compra logo porque tá indo de comes o pack de Rissui, beleza? Tá acabando, mano. Tá acabando. Então cuida. Vou comprar logo isso daí pra... né? Pegar as aurasinha, pegar o addon, né? As outfits, enfim, mano. Arrocha o nó. E é isso, pô. Compartilha esse vídeo. Chama a galera pra jogar o game também, beleza? Só o show, mano. Nosso time está podre de ruim, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, mano. Até hoje nós temos aí um Quilava e um Rissui Samurote e o Hufflet. Somente, mano. Literalmente dois Pokémon, no caso. Porque os próximos dois eram Shiny, talvez. Não, mano. Mas nós temos que testar outros Pokémon, galerinha. Como, por exemplo, o Avalug, né, cara? Vamos tentar capturar ali um Bergmite depois e testar o Avalug. Nós temos que testar vários Pokémons, né, cara? Novos aí. O Saluna, se eu não me engano, ela consegue com... Lá no Coisa, né, mano? Dá pra capturar, talvez. Mas ela consegue... Também lá nas campanhas... Campanha não, mano. Como é o nome? Ah, cara, sei lá. Eu esqueci o nome agora, velho. Tá ligado, né? Que o menino tava fazendo outro Salsa, né? Ele me falou sobre... Daí... Depois nós vamos dar uma olhada nisso tudo, cara. Tem muita coisa pra fazer ainda, cara, em Rissui, né? Perdão aí, mano. Eu tô realmente sem tempo nesses dois meses. Sempre em junho e julho eu fico bem atarefado, tá ligado? Mas em agosto, cara, em agostinho nós estamos voltando, então em agostinho... Podem se preparar que vai ter muito conteúdo mesmo, cara. Um pouco atrasado? Talvez um pouco, mano. Um pouco que eu falo assim, tipo muito, tá ligado? Mas, né, não vai tirar o nosso... O nosso... Nossa metinha não, cara. Nossa metinha aí vai dar certo. Beleza, galerinha? Mano, eu vou upar aqui mesmo nos Parasects porque... Ela nem... Ele nem tanca assim tanto no Parasects, tá ligado, mano? Mas eu vou upar aqui. Vocês vão entender o que é que eu tô falando, mano. Porque parece que o bicho é... Né, mano? É porque ele tá na primeira EVO, mano. Aí... Geralmente, quando tá na primeira EVO assim... É, mas vamos sair aqui. Para, meu Deus. Sai, cara. Pronto. Aqui. Aqui. Agora deixa eu me alimentar, né, velho? Pera aí, Parasects. Pera aí, mano. Cara, eu acho que vai ser um pouco difícil eu dar clicadas porque meu dedo está baqueado. Tá ligado? Né, mas vamos lá, cara. Vamos lá agora pro que interessa. É, vamos ver se Columns Parasects aqui vem rápido, vem rápido, vem rápido. Pronto. Baby Bird aqui. Ó, o Ubi vai ser rápido. Não vai ser demorado. Lembrando que só falta somente dois níveis, tá? É, então... Fica ligado. Nossa, o bicho tomou muito dano aqui, cara. Né? Eu acho que ele é... Porque ele é a primeira EVO, tá ligado? Deve ter menos vida. E alguma coisa desse tipo, beleza? Mas... Tá bem pertinho mesmo. Uf. Puxa. Show. Caraca, mano. O bagulho aqui é louco. Não, não. Parasects ali, irmão. Tá louco? Focaparas, tá louco? Agora dá um pack nesses Paras aí. Ó, eu cheguei aqui. Eu tava com 15%. Já tô 37. Já foi a metade dos 15, tá ligado? Parasects não dá um XP UAU, mas... É mais fácil de matar, entre aspas, né? Então... Vamos ficar com ele mesmo aqui, matando ele, mano. É... Galerinha. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Obrigado, mano. Ao vídeo passado, né? Foi minha primeira vez montando aquilo. Deu umas visualizações muito boas, cara. Acho que tá com 800 views aí. Geralmente, a média de visualizações do PSOA é de 250 a 400, né, velho? O que não é pouco, tá? Ou que não é muito... Ou... Calma. Que não é pouco, né? Literalmente. Que não é pouco. Porque... Média de players online no game são de 150, tá ligado, mano? Então, além dos players, geralmente, pega mais gente, né, mano? Também de fora que assiste. Tem galera que só tá aqui realmente por assistir meus vídeos. Então, obrigado à galera que tem essa parte, tá, mano? Pra quem não sabe, realmente tem essa galerinha que não joga o jogo. Mal convido, pô, galerinha. Bota uma gameplay, mano. Mesmo todos esses vídeos que você assiste e não joga, cara. Bó jogar, bora conhecer o jogo, tá ligado? Né? Mas fiquem ligados. As lives vão voltar também, mano. Cara, não tenho tempo. Eu juro a vocês, mano. O tempo tá muito escasso. Escaçou demais. Escassez. Chegou. É, mano. Então, vamos lá, mano. É... Vou dar uma alpada. Coisa básica no nosso rubletzinho. E... Para falar a verdade, é um pokémon bastante interessante. Né? E eu acho que quando eu evoluir pra braviário, eu acho que ainda posso continuar upando aqui nos Parasects, cara. Porque... O braviário vai ser psíquico, né? Meu Deus, acho que eu vou de comics. Caraca, eu não vi, mano, que eu tava ficando sem vida. E tava sem nenhuma vida, tá ligado? Assim. Mas, até já, já, cara. Calma aí que eu vou upar ele aqui. Vamos já, pera. Galerinha... Poucos minutos para nós darmos adeus ao nosso rublet. E... Dá um bem-vindo a um braviário risui, né, cara? Acho que é o primeiro braviário que eu vou ter aqui. É... Obviamente, né, cara? Não tive outra ainda. Mano, ele morreu, sim. Ele morreu, tá? Pra quem tá perguntando aí. Já era pra dar mais seis ali de ataque, né, mano? Sei lá. Os caras devem estar olhando. Caraca, ele morreu? Ele morreu? Toma aí, mano. É, morreu, mano. Sei lá, mas às vezes os paracetis dão um dano absurdo. Às vezes os paracetis não dão nenhum dano. Às vezes eu quero dar uma de deus, tipo, agora aqui, ó. Meu bicho não tem nem habilidade pra matar esses coitados. E eu tô querendo fazer milagre, tá ligado? 99%, irmão! Vem pro Sky Attack. Eu tô de rush também, então... Não ligo não. Brota. 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 Ufa, upandos. Upandos. Agora matar... Só terminar de matar esses bichos aqui agora, mano? Paracetis aqui de baixo. Mata eles aqui, ó. E vamos evoluir e colocar tudo aqui nele. Vuei, cadê eu? Cheguei. Evolui. Então, obviamente, é aqui, cara. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Nossa, que Pokémon bonito, cara. Eu acho que é um Pokémon bem lindo. Tipo, o Braviário normal e o de Rissui, tá ligado? É isso, mano. Psíquicozinho. Voador, né? Lembra o nosso querido Chatú. Mas, bem maior que o Chatú, né, velho? Cara, 100 e 27 de ataque. 100 e 27 de Special Attack. O cara pode utilizar tudo, mano. Eita! Temos um problema, né, mano? Ainda bem que eu tenho um IV. É V coisa, né, mano? Já vou usar aqui, mano. Já vou utilizar. É V. Burro. Calma. Pronto. Porque, não, mano. Não dá certo, não. Que vai ter que ser Full Special, galerinha. Máximo. Tome. Vai ser que tem Full Special ele, né, mano? Virou Psíquico, virou Special. Tá bom. Tem besteira, não. Vamos ver aqui como é que ele ficou, cara. Pô, ele perdeu tudo, mano. Perdeu até meu Sky Attack. Só tá de Ice Lash e Fly, tá ligado? Mas, ó, tem Calm Mind, né, mano? Pra aumentar as habilidadezinhas. Não é ruim, não é ruim, não. Esperring, mano? Que habilidade é essa, velho? Calma que os bichos tão vindo aqui me bater, ó. Deixa eu ver aqui se eu bato um Parasect rápido. Acho que mata que ele é venenoso. Venenoso com nada. Ele é planta inseto, mano, esse bicho. Eu não dou dano, irmão! Ah, eu tenho um Rickane. Tá, tá, tá. É, aqui. Eu acho que aqui acabou, mano. Deixa eu morrer aqui, velho, na moral. Vamos dar uma morrida aqui. Bora, me levem aqui que eu quero colocar a minha aura nele. Quero colocar minhas coisinhas tudo aqui, então... Nós precisamos acontecer isso daqui. Onde está agora? Tá aqui, né, mano? Tá aqui a aura, tá? A aura. Toma. Como é que usa a aura, mano? Como é que usa a aura? Pac, tá? Tá? Gostei. E o Adam da Fênix. Vamos colocar. Calma, calma, calma. Título, partner, obviamente. Salvar. Ó, tá com a aurazinha. Olha esse basculejo, mano. Como é o nome dele? Esse é o... Tá bom? Tem que usar nele, se eu não me engano, né? Deixa eu ver. Ok? Ok? Nossa. Não, não, não. Galeria, isso aqui não parece um Pokémon Digimon? Isso aqui é a anti do Ho-Oh, mano. Isso daqui, tá? Tá? Pra quem pensa que lendário não tem evolução, tá aqui pra vocês, mano. Anti-evolução do Ho-Oh, mano. Aqui, ó. Cara, que bicho lindo. Nossa, esse Adam... Caraca! Pô, tô sem Shiny, né, mano? Não, mas deixa. Deixa quieto. Né? Não vem ao caso esse Shinyzinho. Não era... Nossa meta tem um Shiny Braviário. Um normalzinho tá bonito. Cara, na moral, na moral, galerinha. Que Pokémon lindo, mano. Vamos ver o Fly desse bicho. Nossa senhora irmão. Parece que eu tô voando no Ho-Oh. Cara, eu não vou cansar de falar isso, mano. Olha que Pokémon... Mano, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Mano, muito bonito, tá? Muito bonito. Parabéns aí à galera aí dos Addons. Né? Quem cuida dos Addons aí. É... Eu vi o mano que deu a dica. Obrigado aí, mano. Não sei como é teu nome. Mas a tua dica de Addon foi certeira, tá? Ficou muito da hora. Beleza? Muito linda, mano. E é isto. Finalmente temos dois Pokémons nas últimas revoluções. Próximo vídeo de segunda-feira aí, mano. Provavelmente... É... Outro... Pegar pelo menos mais um logo Pokémon, né, mano? Nosso time aqui. Obviamente sem ser Sintakir e sem ser... É... O Rowlet, né? Que eles dois vão ser Shine. Mas... Tipo, pegar outro Pokémon daqui de Hisui, mano. Pra colocar no time. Eu quero muito o Electrode. Mas como eu já testei ele, né? Então... Não tem porque eu gravar um vídeo testando ele. Já tem um vídeo testando ele aqui. Ele é muito bom, tá? Então eu vou capturar um logo pra colocar no time. Mas... Não vai ser em vídeo. Obviamente vai ser off, talvez. Ah... Mas é com isto que eu encerro este vídeo belíssimo. Com essa visão maravilhosa, mano. Acho que isso aqui é a visão dos céus, mano. Quando você morre, você vê isso daí, ó. Tá ligado? Né? Olha que coisa bonita, mano. Não é bonito, galera? Não é lindo? É lindo, cara. Deixa eu até tirar um print logo aqui, ó. Batei um print disso aqui, mano. Pronto, ó. Bati o print disso daqui. Pronto, bati o print, mano. Tá bonito. Então é isso. É com isso que eu encerro esse vídeo, galerinha. Tamo junto. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Cara, último dias para comprar a pack de Rissui. Lembrando que ela pode vir essa skinzinha aqui, tá? Ela pode vir essa skinzinha, tá? Então se eu tô fazendo inveja, compra a sua. Senão vai acabar. Tamo junto. Falou, valeu. E aí